Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Z.O Tira a xota da reta, puta Esse é o DJ F7 Só toca fumadão Falei, tá maneiro, aqui tá gostosinho Ele tá tudo de puta, rodinha no pai Moça, o Ciro fuma num vetinho Olha como ela vem na reta e contai A brisa bate, DMD Ela cai pra trás do caveirão Agacha Pagar um babão Pagar um babão Tá te faz kateka, kateka Teteca o vilão, tá te faz kateka Kateka, kateka o vilão Tá te faz kateka, kateka o vilão Vê paga um babão Vê paga um babão Bora! Que ele tá maneiro que ta gostosinho Ele tá todo de puta rodinha no pai Mó salseiro, fumando o verdinho Ela come, ela vem na reta e contrai Ela vai pra frente, pra trás No biru que te satisfaz Ela vai pra frente, pra trás No peru que te satisfaz Ela vai pra frente Já vai pra trás Ela vai pra trás, ela vai pra frente Cateca me surpreende Na brisa do THC A danada fica quente Bota a boca, tira a boca Só não gruda igual traidente Bota a boca, tira a boca Só não gruda igual traidente Bota a boca, tira a boca Só não gruda igual traidente Bota a boca, tira a boca Só não gruda igual traidente Cateca me surpreende Bota a nossa Deus Cateca me surpreende 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 Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Z.O Tira a xota da reta, puta Esse é o DJ F7 Só toca fumadão